Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional, oferecimento Presunto Sadia, presunto só do melhor, só da sadia. Os grandes fraudadores da Previdência deixam as regalias da prisão especial para ouvir a sentença no Banco do Israel. Imagens da violência urbana, menores assaltam no centro de Campinas e São Paulo. Uma vítima é atacada três vezes seguidas. O governador Brizola diz que usou a inspiração para dispensar a concorrência na contratação de uma empresa de consultoria. Preso, o homem que tinha na mala 5 bilhões de cruzeiros em notas falsas. Pesquisadores americanos contrapam. Dietas com muita verdura e legume têm um elemento químico que reduz o risco de câncer e ataque do coração. O Jornal Nacional está começando. A máfia da Previdência tenta manter as mordomias da prisão especial. Os fraudadores do INSS foram hoje ao Fórum do Rio. Eles ouviram a sentença que condenou 14 advogados e um juiz pelo roubo de 300 milhões de dólares. A justiça decidiu mandar os fraudadores para a prisão comum. A máfia da Previdência, já condenada pelas fraudes, cumpre pena em prisões especiais com direito a mordomias. Tem conforto e circulam livremente sem escolta. Hoje, num batalhão da Polícia Militar em Niterói, os fraudadores do INSS se preparavam para sair. Tentavam evitar as câmeras. Nos alojamentos retiravam os últimos objetos das janelas. Os 14 advogados deixaram o batalhão no ônibus da polícia e esconderam o rosto a caminho do fórum. Os fraudadores foram escoltados até o Tribunal de Justiça. O ex-juiz Nestor José do Nascimento chegou logo depois. Na audiência foi feita a leitura da sentença. Eles estão condenados a penas que variam de 10 a 15 anos de prisão, perda dos cargos públicos e confisco dos bens. Os advogados de defesa disseram que vão recorrer pela última vez. Depois da audiência no fórum, os fraudadores voltaram para as prisões especiais. Os advogados de defesa têm agora 15 dias para recorrer da sentença. Se não conseguirem ganhar na justiça, os fraudadores do INSS serão transferidos imediatamente para uma prisão comum. Tensão e medo em Altamira, no interior do Pará. Garotos de 8 a 13 anos de idade estão sendo atacados e violentados. Cinco já morreram. Os crimes começaram há quatro anos e mobilizaram o Ministério da Justiça. Todas as crianças atacadas e violentadas são do sexo masculino, moram em bairros pobres como este e estudam em escolas públicas. Cinco foram encontrados mortos. Dois estão desaparecidos. Três sobreviveram. Com razão, estas crianças pouco falam e desconfiam de todo mundo. Um deles, o primeiro a ser atacado, era dado como morto. Mas era a família que escondia o garoto com medo. A mãe de um dos desaparecidos, a doceira Solimar Santos, não perde a esperança de encontrá-lo vivo. Se o meu filho estiver vivo, ele volta. Porque se o meu filho estiver vivo, ele estiver com alguém, na primeira oportunidade que ele tiver, ele foge. A polícia acredita que pelo menos quatro pessoas estejam envolvidas nos crimes. Mas até agora, só conseguiu prender dois suspeitos. O primeiro foi preso em janeiro do ano passado, mas morreu no quartel da PM. Em novembro, Amailto Madeira Gomes foi preso no Mato Grosso do Sul. Ele é de uma das famílias mais ricas de Altamira. A polícia registra que as mortes começaram depois que ele se mudou para cá. E que a cada assassinato, Amailto não deixava a cidade. O advogado dele diz que a polícia forjou o documento. Vários depoimentos que constam na polícia não foram reproduzidos em juízo. As próprias pessoas, os depoentes, afirmam que esses depoimentos foram forjados. Eles não traduzem a verdade. Todos eles, de uma maneira ou de outra, estão fazendo uma pressão em cima dessas pessoas que voluntariamente prestavam esses depoimentos. Roberto Ramos, do Departamento de Cidadania e Direitos Humanos do Ministério da Justiça, veio a Altamira examinar o caso. Ouviu a comunidade e ficou impressionado com a situação. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu hoje em Brasília. E decidiu mandar para a Altamira uma comissão com representantes de várias entidades, incluindo a Polícia Federal, para investigar os crimes e sugerir providências. Já estão presos numa cela especial na Secretaria de Segurança em Fortaleza, os três policiais acusados de torturar um preso. O cinegrafista só conseguiu mostrar um dos policiais presos porque os outros se esconderam. Eles são acusados de torturar o servente Antônio Ferreira Braga, encontrado amarrado e algemado numa sala da Delegacia de Furtos e Roubos, por uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil. A delegada Sônia Gurgel perdeu o cargo até que seja concluído o inquérito administrativo. A ex-ministra Zélia Cardoso de Melo presta depoimento à Justiça em São Paulo. Ela depôs como testemunha de defesa num processo por calúnia que o ex-ministro Bernardo Cabral move contra o jornalista Silvio Leite. Eu desconhecia o processo, desconhecia a matéria e realmente desconheço porque foi chamada. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul bloqueiam o tráfego em duas rodovias para protestar contra o preço mínimo do arroz. A manifestação foi em Uruguaiana e provocou um congestionamento de mais de dois quilômetros. A seguir, a polícia de São Paulo prende um homem que trocava três notas falsas por uma verdadeira. O governador Brizola diz que usou a inspiração para dispensar uma concorrência. O governador Brizola diz que usou a invadir. Amém. Amém. Um homem é preso em São Paulo carregando uma mala com mais de 5 bilhões de cruzeiros em notas falsas. Ele trocava 3 notas falsas por uma verdadeira. O dinheiro foi apreendido no final da tarde de hoje no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. Os 5 bilhões e 600 milhões de cruzeiros estavam em poder de Guerino Walter Minervino. As cédulas estavam dentro desta pasta 007. O estelionatário ofereceu o dinheiro falso para um comerciante que topou o negócio, mas acabou avisando a polícia. Minervino foi preso em flagrante e pode pegar de 4 a 17 anos de cadeia. A polícia acredita que o bandido não agia sozinho, porque ele próprio confessou que as notas foram impressas no Rio de Janeiro. Uma empresa de consultoria foi escolhida sem licitação pelo governo do Rio para o projeto de despoluição da Baía da Guanabara. O governador Brizola disse que em certos casos deve-se usar a inspiração para dispensar a concorrência. Do contrato para a despoluição da Baía da Guanabara participam o governo do Estado, o Fundo Japonês de Cooperação Econômica e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O custo do projeto é de 770 milhões de dólares. Uma das exigências do BID para liberar a primeira parcela do financiamento do projeto é a contratação de uma empresa privada de consultoria. O banco recomenda que a empresa seja contratada através de licitação pública, para que não haja qualquer suspeita de favorecimento. O arquiteto Manuel Sanches foi demitido do cargo de coordenador do projeto de despoluição da Baía, justamente porque fez questão de cumprir a exigência. Ele se recusou a contratar a empresa Promon Engenharia sem licitação pública. Um dos diretores da Promon é o engenheiro José Carlos Susequinde, amigo do governador Leonel Brizola. A empresa foi responsável pela construção do sambódromo, dos CIEPs e da linha vermelha. É preciso se fazer uma licitação, conforme a instrução do banco, para que então se defina qual é a empresa mais qualificada para fazer isso. Em princípio, não é obrigatório a licitação. Quando se quer contratar um bom médico, não se pode fazer licitação. Quando se tem que contratar um projeto, também. Muitas vezes é muito melhor seguirmos a nossa inspiração em matéria de confiança e reconhecimento de competência. A Promon confirma que desde janeiro de 93, um de seus diretores, José Carlos Susequinde, coordena projetos do programa de despoluição da Baía. Mas garante que a empresa nunca pressionou o governo do estado para a obtenção de contratos. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil amanhã. Uma quarta-feira com muito sol em quase todo o Brasil. A frente fria que estava no sul foi para o oceano. E na foto do satélite vemos que poucas nuvens cobrem o país. A temperatura volta a subir. Amanhã o tempo fica ensolarado com chuva rápida no final da tarde, na grande área listrada. Só na região norte e no extremo sul o dia vai ser nublado e chuvoso. A temperatura chega a 33 graus no Rio de Janeiro, 31 em Belém, 30 graus em Florianópolis, 29 em São Paulo, 28 graus em Belo Horizonte e 26 graus em Brasília. Em instantes, descoberto um aparelho para curar quem sofre de aneurisma na horta. Novas pesquisas comprovam que dietas à base de verduras e legumes podem evitar câncer e doenças do coração. Dá gosto de estar assim com o Arisco. São produtos que consigo adorar. Por isso eu e o Arisco estamos assim, né, juntinhos. Estamos aqui ao lado do Marcelo Serpa, que vai tentar descobrir qual desses dois refrigerantes é o Guaraná Antártica normal e qual é o Guaraná Antártica diet. Garçom, por favor, vamos servir o Marcelo Serpa, que não está vendo absolutamente nada e vai tentar diferenciar o gosto. Marcelo, primeiro com a mão direita. Isso mesmo, Marcelo não está vendo nada. Agora com a mão esquerda, por favor. Marcelo, qual é o Guaraná Antártica diet? É esse aqui. Guaraná Antártica diet. Munte para o sabor. E não mudou. A Belha Rainha põe 1.500 ovos por dia, sabia? Pesquisa escolar, é? É. Precisam de mim? Não, mãe, é que tem tudo. É super fácil de consultar. Chegou a enciclopédia ilustrada do Estudante Globo. 1.500 assuntos organizados do jeito que dá a vontade de consultar cada vez mais. Em apenas 10 semanas, a solução para a pesquisa escolar. Enciclopédia ilustrada do Estudante. Só podia ser na Globo. Depois desse enciclopédia, eles não precisam mais de mim. O líder negro Nelson Mandela convida os brancos da África do Sul para o enterro do militante negro assassinado no final de semana. Mandela também pediu paz em mais um dia de tensão em todo o país. O polonês Ian Oswaldo, acusado de ter matado o líder negro Chris Honey, depôs hoje num tribunal de Johannesburgo. Ele chegou num carro blindado para evitar a fúria da multidão em frente ao prédio. O governo sul-africano colocou em alerta 23 mil policiais para evitar violência nos protestos marcados para amanhã em toda a África do Sul. Um médico de Minas Gerais inventa um pequeno aparelho revolucionário. Ele acaba com o risco de morte nas cirurgias de aneurisma da aorta. A aorta é a artéria do coração que distribui o sangue para todo o corpo. O aneurisma, provocado principalmente pela hipertensão, é o desgaste do tecido da artéria que incha e pode romper. Quando a doença chega neste estágio, o paciente precisa fazer o transplante. Esta peça desenvolvida em Belo Horizonte está reduzindo de 40% para 0% os casos de morte nos transplantes da aorta. Ela substitui os pontos que provocavam a hemorragia quando rompiam, a principal causa da morte de pacientes durante a operação. A peça em forma de anel é amarrada só com um fio de poliéster no tubo artificial que substitui a artéria no transplante. Criado pelo cirurgião Rodrigo de Castro Bernardes, o anel é feito com material importado, parecido com plástico. O médico ganhou o prêmio nacional de cirurgia cardíaca e vai apresentar a peça em setembro no Congresso Internacional na França. O anel também reduz o custo da cirurgia em mais ou menos 40%, proporcionando uma recuperação mais rápida para o paciente. Este lavrador já teve permissão médica para voltar ao trabalho uma semana depois da operação. O mesmo jeito que eu vivia trabalhando, eu quero voltar, se Deus quiser. Porque eu estou completamente novo. Novas pesquisas comprovam, as dietas à base de legumes, verduras e frutas ajudam a evitar doenças que vão do câncer aos ataques do coração. O jornal New York Times de hoje revela uma descoberta obtida com análise da urina dos que seguem uma dieta japonesa, rica em soja, legumes e verduras, especialmente o retólio. Segundo a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, os alimentos vegetais têm ingredientes químicos que impedem o crescimento dos tumores cancerígenos. E um elemento específico, o genistein, que aparece na soja e no repolho, impede o crescimento dos vasos que alimentam os tumores. A soja e o repolho também não deixam que células cancerígenas possam proliferar. Alimentos antioxidantes, como a cenoura, o tomate, o brócolis e aqueles que têm vitamina C, evitam não apenas o câncer, como a produção de colesterol. E, portanto, fazem bem ao coração. Sempre se soube que uma dieta de legumes, frutas e verduras era mais saudável. Sempre se soube que os japoneses têm menos câncer na próstata que os ocidentais. Mas nunca se soube bem porquê. A descoberta desse elemento químico, o genistein, talvez seja a explicação que estava faltando. A Comissão de Finanças da Câmara aprova a atuação do advogado-geral da União, José de Castro Ferreira. Ele foi hoje ao Congresso se defender das acusações de que teria favorecido empresas de exportação. Os deputados queriam saber como trabalha o advogado-geral da União, José de Castro. Ele foi convocado para rebater as denúncias de que teria desengavetado processos contra a União e dado pareceres que favoreciam empresas de exportação. Ele disse para os deputados que dá cada parecer de acordo com a lei. Ao examinar o direito, eu me examino o dinheiro. São coisas que não têm a ver uma relação entre si. Porque se eu fosse examinar se o governo pode ou não pagar para dar um parecer, eu acabo dando um parecer injusto por falta de caixa. A caixa do governo é para o dono do ministro da Fazenda. O meu é dar os pareceres de acordo com a lei. O aspecto positivo da visita dele é uma nova postura da Advocacia Geral da União, que é a não defender cegamente a União. Foi algo muito positivo para o próprio governo. Foi transparente e ficou clara a honestidade da consultoria em alguns casos que foram levantadas dúvidas. Daqui a pouco, um exemplo de dinheiro jogado fora. O IBC, mesmo desativado, dá prejuízo. E um flagrante da ação dos meninos infratores em Campinas, São Paulo. O IBC, mesmo desativado, dá prejuízo. O IBC, mesmo desativado, dá prejuízo. O IBC, mesmo desativado, dá prejuízo. Amém. O procurador que investigou denúncias contra o presidente da Câmara, Inocêncio Oliveira, diz que não há irregularidades nas obras contratadas pelo deputado. O presidente da Câmara explicou que os contratos entre o Departamento de Obras e particulares são comuns. Ele garantiu que não usou de qualquer tipo de pressão para conseguir que fossem furados poços em suas fazendas e em um hospital. Não constitui, repito, ato sequer irregular, nem muito menos pavor, ajuda ou favorecimento. Os contratos foram celebrados de fato por denúncias. O preço tabelado foi cobrado em pago, segundo os documentos. Não há registro de que os três poços tenham sido trabalhados em detrimento ou a sacrifício do interesse público. Um exemplo de dinheiro jogado fora nos prédios, armazéns e depósitos do extinto Instituto Brasileiro do Café no Paraná. Mesmo desativado, o IBC consegue dar prejuízo. Em várias cidades do Paraná, IBC é hoje sinônimo de abandono. São 17 imóveis do Instituto Brasileiro do Café transformados em desperdício. Em Uraí, no norte do estado, este armazém que já guardou milhares de sacas de café, pode cair a qualquer momento. No porto de Paranaguá, o IBC tem este superdepósito de 15 mil metros quadrados. Há mais de cinco anos, o armazém recebeu a última remessa de café. 200 mil sacas que foram exportadas para a Europa. Depois disso, esteve alugado durante um tempo para outra estatal. Há dois anos, está completamente desativado. Ninguém sabe informar ao certo o valor do aluguel ou venda do armazém. O que se sabe é que o governo federal está perdendo muito dinheiro com este abandono. Mas a imagem que mostra melhor o que acontece com o patrimônio do IBC está em Foz do Iguaçu. O que era um posto de fiscalização, hoje é abrigo para mendigos. No pátio, carros viraram sucata. E o mato está tomando conta de tudo o que um dia foi o Instituto Brasileiro do Café. O diretor do Departamento Nacional do Café, Gilson José Chimenez de Abreu, disse que o Banco do Brasil vai fazer uma auditoria para decidir sobre o patrimônio do IBC. A auditoria vai levar seis meses. Um flagrante de violência no centro de Campinas, São Paulo. Você vai ver a ação dos meninos que desafiam a polícia e assaltam à luz do dia. Sozinhos ou em grupos, os menores escolhem a vítima e esperam o momento certo de agir. O ataque é sempre rápido. Em 20 minutos, o mesmo menor assalta quatro vezes. O dinheiro é contado na hora. Num dos assaltos, ele até volta para devolver os documentos. Os menores só dão trégua quando a polícia passa. Logo depois, a onda de assaltos continua. Esse rapaz não se intimida nem com a chegada de um segurança. A vítima reage, acerta uma pedrada e ainda encara a discussão com os menores. Veja a ousadia desse grupo. O primeiro empurra o homem. O segundo tenta pegar a carteira. E o terceiro completa o ataque. O policiamento foi reforçado no centro de Campinas para acabar com a ação dos meninos de rua. A repórter Ellen Sack mostra como está a situação neste momento na cidade. Bem, não havia nenhum tipo de policiamento fixo aqui no terminal de ônibus de Campinas. Mas hoje, durante todo o dia, duas viaturas da polícia militar fizeram a ronda por aqui. Nesse momento, enquanto uma das viaturas fica parada naquele ponto, a outra fica circulando pelo centro. A intenção da prefeitura é manter aqui duas equipes 24 horas por dia. Afinal de contas, esse é um dos pontos mais movimentados de Campinas. Por onde passam diariamente 110 mil pessoas. E esse tipo de crime invisível para as estatísticas está deixando a população da cidade cada vez mais indignada. Ellen Sack, de Campinas. Veja a seguir. Uma feira antecipa o futuro das telecomunicações. O braço mecânico da Discovery resgata um satélite no espaço. O braço mecânico da Discovery resgata um atalão. O braço mecânico da Discovery resgata um atalão. Ou seja, é um dos pontos mais movimentados de Campinas. Amém. A ex-primeira-ministra britânica acusa o Ocidente de ser cúmplice do massacre de populações inteiras na Bósnia. A Dama de Ferro disse hoje em Londres que é preciso dar armas aos muçulmanos para que eles possam se defender. Em Srebrenica, só ontem, 17 crianças morreram, afirmou indignada Lady Thatcher. O auxílio humanitário não funcionou. Vamos dar cobertura aérea e bombardear alvos no solo se necessário. É preciso estipular um prazo para os sérvios da Bósnia assinarem o plano de paz aceito pelos croatas e muçulmanos. Não por acaso, a ex-primeira-ministra britânica fez todo esse barulho no dia em que o general francês Monrion começa a se despedir da Bósnia, removido pelo governo francês. Hoje, a ONU retirou 800 pessoas da cidade sitiada. Os feridos no ataque de ontem também foram levados para um abrigo que tem água e lençóis, mas nenhum remédio. A ex-primeira-ministra Margaret Thatcher disse que está envergonhada da comunidade europeia impotente diante da carnificina no coração da Europa. Para Lady Thatcher, os culpados são os servos e o que ela chamou de velha desordem mundial. A tripulação da Discovery resgata um satélite no espaço no trabalho mais arriscado da missão de oito dias do ônibus espacial. Hoje de manhã, o braço mecânico da Discovery alcançou o satélite lançado domingo para recolher informações sobre o sol. A tripulação não poderia falhar no resgate porque o satélite de 6 milhões de dólares será usado em outras missões. Uma forte neblina provoca um acidente com 70 carros na Alemanha. A autoestrada que liga Stuttgart, Munique, ficou interrompida. 36 pessoas ficaram feridas. Ninguém morreu. A turbulência a 10 mil metros de altitude provocou os estragos na asa esquerda do jumbo que levava o ex-presidente americano George Bush ao flight. O jato fez um pouso de emergência no Texas e o ex-presidente foi obrigado a adiar a viagem. Uma feira antecipa o futuro das telecomunicações. 70 expositores do Brasil, Estados Unidos e Canabá mostram em São Paulo como o homem pode vencer as distâncias com a ajuda da tecnologia. Na área das telecomunicações, o ano 2000 já chegou. Numa feira internacional de telecomunicações, os satélites não poderiam ficar de fora. Com tanta tecnologia, o Brasil não poderia estar em melhor caminho. O Brasil está realmente se interligando com fibras bóticas e está interligando através de cabos submarinos ao Mercosul, à América e à Europa. As caras e desgastantes viagens de negócios são coisa do passado diante da teleconferência. Os executivos conversam sem sair do escritório. A câmera vem acoplada à própria TV. A realidade cada vez mais perto da ficção. O que antes não passava de uma conversa ao pé do ouvido, agora é de viva voz. Cara a cara, olhos nos olhos. E se o tempo e a distância ameaçam a velocidade do trabalho, não tem problema. O que aqui se escreve agora, agora se lê do outro lado. E se alguma coisa estiver errada, é hora também de corrigir. Sem deixar para depois, sem tempo perdido. Recados urgentes no meio do caminho. Basta escrever a mensagem no computador pessoal, discar pelo telefone celular e pronto. O texto sai direto no fax. Aliás, telefone celular é a febre da exposição. Todo mundo passeia e fecha negócios com ele. Você vai gostar muito dele. Boa noite. Boa noite. Amanhã, o novo presidente da OAB, José Roberto Matóquio, é um dos entrevistados do Bom Dia Brasil, às sete da manhã. Jornal Nacional. Oferecimento, presunto sadia, presunto sodo.